Tamo de volta ao vivo pra toda a região e olha só, sete vacas morreram atropeladas hoje em madrugada na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na altura de General Salgado. De acordo com a polícia rodoviária, os animais estavam soltos na pista e foram atropelados por um caminhão. O motorista não conseguiu desviar, ele não ficou ferido, né? Os corpos das vacas aí ficaram espalhados pelo acostamento, como nós estamos vendo nessas imagens que foram enviadas por telespectadores do nosso SBT Interior. Bom, DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, está trabalhando pra remover todos os animais. Trânsito no local flui normalmente e esse é mais um caso que serve de alerta em relação a animais soltos na pista. A gente sempre mostra com frequência. Por sorte, foi apenas aí um acidente, infelizmente os animais morreram, né? Mas a vida do motorista foi mantida. Mas nós já mostramos aqui no nosso SBT Interior outros casos envolvendo animais que os motoristas ou passageiros dos carros, infelizmente, perderam a vida por conta da irresponsabilidade de proprietários aí de áreas rurais que ficam às margens das rodovias que acabam muitas vezes não acompanhando, não monitorando a questão das cercas. Os animais acabam ultrapassando e infelizmente provocando acidentes aí nas rodovias. Os animais acabam ultrapassando e infelizmente provocando acidentes aí nas rodovias. Os animais acabam ultrapassando.